Estamos começando aqui mais um Boletim Informativo INSS, a live de hoje é muito, mas muito importante se você é aposentado, pensionista ou beneficiário do BPC Loas. Presta muita atenção que o INSS acaba de liberar duas vitórias no dia de hoje para você que é beneficiário, tá? Presta atenção aposentado, pensionista, BPC Loas, você vai conferir comigo hoje as últimas notícias do INSS nesta semana, as últimas informações sobre o seu benefício e nós vamos falar aqui de dois assuntos importantíssimos, tá? O Instituto Nacional do Seguro Social acaba de confirmar que nós teremos aumento nas aposentadorias, esse aumento aqui foi definido entre setembro e outubro e nós vamos acompanhar aqui para quanto que vai passar o seu benefício mensal, muito importante essa informação, o novo aumento de salário do INSS é um dos assuntos mais comentados, mais importantes também e eu trago aqui uma outra notícia surpresa, extremamente importante, você que é aposentado, você que é pensionista, você vai acompanhar comigo as últimas informações do INSS no dia de hoje, eu tenho certeza que você vai gostar da nossa live, tá? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Boletim Informativo aqui no nosso canal, sejam bem-vindos amigos, sejam bem-vindas minhas amigas também, eu tenho certeza que quem ficar até o final dessa live vai sair daqui muito feliz com as últimas informações que saíram e com certeza, melhor de tudo, vai sair bem informado, tá? Muito importante, hoje em dia a gente sabe que tem muitos canais aqui do YouTube que trazem mentiras para os aposentados e pensionistas e as informações que eu trago aqui são verdadeiras e vocês que me acompanham sabem dessa, sabem que isso é verdade, isso é realidade, aqui no nosso canal eu não escondo nada de vocês e hoje as notícias são boas, quando tem notícia boa eu trago aqui com muita alegria, quando tem notícia ruim eu trago aqui também porque vocês precisam saber da verdade e das mentiras que são contadas para os aposentados e pensionistas e felizmente no dia de hoje nós temos aqui verdades muito boas, uma notícia excelente para você que é aposentado, então fica comigo e confira essa live até o final, tá? Eu quero agradecer o pessoal que está participando aqui antes da gente começar a nossa live falando dos principais assuntos, quero mandar um abraço para a Vera Lúcia de Corinto, Minas Gerais, para o Gil de Mar Costa de Petrolina e para a Maria Belegante que está presente aqui na nossa live assistindo, ouvindo o nosso boletim informativo, muito obrigado a todos vocês que estão participando no dia de hoje, quem ainda não participou nos comentários já aproveita para deixar aí o seu nome e sua cidade, da onde está acompanhando a live agora, tá? E na próxima live então vou mandar um abraço para quem participar. E óbvio, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações para receber de graça todos os dias as últimas informações sobre o seu benefício e deixar o seu like aqui nesta live, tá? Eu trago informações todos os dias para você que é aposentado, de graça, você não paga nada por isso, então já deixa o seu like para me ajudar aqui também com o canal, tá bom pessoal? Olha só, INSS libera duas surpresas para aposentados e beneficiários, mas na verdade no vídeo de hoje eu vou trazer aqui três informações que são de relevância pública, tá? De utilidade pública e muito importante. Nós vamos falar sobre o aumento no salário dos aposentados, nós tivemos novidades importantes nessa informação sobre o aumento nos salários, também vai ter o aumento da margem do consignado, nós falaremos sobre esse assunto e muito importante. Olha só, banco anuncia a redução da taxa de juros do consignado mais uma vez, para quem não sabe aí, a taxa de juros do consignado estava em 1,91% e nós tivemos redução aqui, um banco acaba de anunciar uma medida com certeza muito importante, você que tem empréstimo consignado contratado ou que está na espera para contratar o empréstimo consignado, fica comigo para acompanhar essa informação dos novos valores das taxas de juros. Vamos começar aqui acompanhando sobre o aumento no salário dos aposentados, presta atenção, põe na tela aí, editor. Aumento no salário dos aposentados para 2024. Com a nova política de valorização do salário mínimo, os aposentados podem contar com valores maiores na sua folha de pagamento a partir do ano 2024. Com o acréscimo salarial, vem também o aumento na margem para a solicitação de empréstimo consignado. Antigamente, o aumento do salário mínimo vinha de acordo com o INPC, o Índice Nacional de Preços do Consumidor, mas com a volta do presidente Lula no poder, também será considerado o PIB no cálculo do valor do salário mínimo dos aposentados. Dessa forma, as projeções para o salário do próximo ano já têm um valor pré-definido e a nossa equipe conseguiu aqui esse valor extra-oficial para você, tá? O aumento no seu benefício será de R$141,00. Com isso, os valores, então, vão de R$1.320,00 para R$1.461,00. E a margem para o empréstimo consignado também vai receber um aumento de 10,68%. Já já vou falar aqui sobre esse aumento na margem dos consignados, mas olha que importante, um aumento de R$141,00 pré-definido para quem é aposentado, para quem é pensionista no salário mínimo, tá? O que você achou dessa informação, desse aumento aí do governo anunciado de R$141,00 no salário mínimo? Vai deixando a sua opinião aqui, eu vou dar uma breve passada sobre o aumento da margem do consignado, porque todo aposentado, todo pensionista tem direito à solicitação de empréstimos consignados, tá? E entre os anos, então, esse ano de 2023 e 2024, o empréstimo consignado teve novamente redução de taxa, bem como o aumento da margem. E é isso que eu vou começar falando para vocês a partir de agora. Desde o dia 21 de agosto de 2023, a taxa do empréstimo consignado foi para 1,91% mensais, o que eu falei para vocês no início do vídeo. Já as taxas para o cartão de crédito foram para 2,83% ao mês, claro, falando aqui do consignado, tá? Mas o aumento da margem para a solicitação de empréstimo só vai acontecer em 2024, junto com o aumento de salário de R$141,00. Sendo assim, se o salário mínimo se concretizar e ficar em R$1.461,00, representa um aumento de 10,68% na margem do seu empréstimo consignado, representando R$49,00 a mais para cartões de crédito consignado e com isso a margem dos empréstimos ficará em torno de R$2.000,00, tá bom? Olha só, uma notícia muito importante aqui. Já falando aqui sobre a taxa de juros mensais dos empréstimos consignados, nós temos uma grande novidade, você acompanha comigo agora, né? Que estava desde agosto de 2023 em 1,91% mensais. Porém, os juros do consignado teve uma nova redução. Os bancos públicos anunciaram agora nova diminuição nas taxas de empréstimo do INSS no mesmo dia em que o Copom definiu uma nova queda na taxa Selic, tá? Quem acabou anunciando os novos juros do consignado foi o Banco do Brasil. E você vai acompanhar comigo então como ficaram as novas taxas de juros para o seu empréstimo consignado. Põe na tela aí, editor. Banco do Brasil e o novo juros consignado. O Banco do Brasil comunicou a redução das suas taxas de juros que pode alcançar até 0,04 pontos percentuais por mês. Afinal, tudo depende das características do produto financeiro. Essas novas taxas ficaram acessíveis aos clientes pessoa física desde o dia 21 de setembro. Todavia, os clientes pessoa jurídica, a redução entrou em vigor no dia 22 de setembro. O Banco do Brasil destacou que haverá redução das taxas em diversas categorias para a pessoa física, incluindo o crédito consignado para o setor público e para o INSS. Mas o crédito consignado para o setor público passa a contar com taxas de juros consignado a partir de 1,21% ao mês. E isso, claro, quando se trata do setor público. Para o caso dos consignados do INSS, a taxa cairá de 1,91% como a gente acompanha aí para 1,71% ao mês nesse banco. Então, além disso, a taxa máxima vai ser de 1,85% que era em comparação aos 1,89% que eram praticados anteriormente nesse banco. Então, nós tivemos aqui aumento, aliás, redução da taxa de juros em agosto de 2,14% para 1,91% ao mês e o Banco do Brasil acaba de anunciar uma nova redução de 1,91% para 1,71% ao mês os empréstimos consignados aí para aposentados e para pensionistas. Com certeza, uma grande informação, uma notícia muito importante. Muitos aposentados, muitos pensionistas vão comemorar com essa notícia porque muitos dependem dos empréstimos consignados, tá? Então, está aqui feito um jabá gratuito até mesmo ao Banco do Brasil. Não pagou nada para a gente trazer esse vídeo aqui. Mas, como eu falei, né? Quando tem notícia boa e redução nos juros é notícia boa, eu trago aqui para você que é aposentado. O meu trabalho aqui é informar você que é aposentado não é anunciar nenhum produto aí do Banco do Brasil, tá? Então, eu vi que essa notícia aqui era excelente. A nossa equipe repassou essa informação para a gente. Eu resolvi trazer aqui para você para ajudar você que é aposentado com as últimas informações do INSS. Agora, me ajuda aí também. Deixe o seu joinha, o seu like, se inscreva no nosso canal para acompanhar todos os dias as últimas informações do INSS. E, claro, comenta aqui o que você achou da nossa live de hoje, tá bom? Um grande abraço, pessoal. Muito obrigado pela sua presença e companhia. Fique com Deus, tenha um excelente dia e nos vemos em breve. Tchau, tchau!